Caramba, jamais podemos falar mal da plaquinha, né, cara? Eu vou voltar no assunto e vou voltar nesse da plaquinha. Por que que, exemplo assim, quando um pedreiro faz uma cagada na obra, o cliente sabe que foi o pedreiro que fez. Por quê? Porque o pedreiro, o cliente conhece um pouco do serviço da construção civil. Agora, quando o montador de drywall faz uma cagada, o cliente não conhece o sistema. Então, ele vai achar que o sistema não presta. Ele vai achar que o sistema não funciona. Por quê? Por mais que existem muitas construtoras, existem muitas pessoas que estão usando drywall, pra muitas pessoas o drywall é novo. Pra muitos clientes, clientes não sabem diferenciar a plaquinha de drywall. Pra cliente é tudo gesso. Entendeu? Então, se você faz uma merda na casa de um cliente, o cliente vai falar, meu, eu fiz drywall na minha casa e drywall não presta. E drywall não funciona. É onde que esses profissionais, fazendo merda no mercado, queimam o nosso sistema. Então, nós somos responsáveis pra passar o que realmente o sistema funciona. Cara, seja Facebook, seja Instagram, seja live, seja YouTube, seja onde for, eu sempre vou pregar o certo. Entendeu por quê? Porque eu quero um sistema correto. Porque um sistema correto no mercado hoje, eu ganho, você ganha, João ganha, fulano ganha, todo mundo ganha. Entendeu? Então, agora eu vou falar sobre a plaquinha. Né? E às vezes eu tô nos grupos, aí eu critico plaquinha, eu falo mal de gesseiro, eu falo que eu não sou gesseiro, falo que eu sou montador de drywall. Vou ter que mudar o nome da live aqui, ó, papo de drywaller, né? Agora eu vou... Então, aí os caras falaram assim pra mim, pô, Marcio, mas você falou que não é gesseiro, como que você tá lá no blog do gesseiro? Pô, como que o nome da sua empresa é bola de gesso? Então, assim, então, é, então tudo é uma história. Não é que eu não gosto de plaquinha, eu não faço plaquinha. Entendeu? Eu não faço plaquinha. Quando eu vou vender o meu serviço, se o cliente falasse, o que que você prefere fazer, drywall ou plaquinha? Cara, eu vou vender o meu peixe. Entendeu? Eu vou falar mal da plaquinha, eu vou falar mal do PVC. Ó, não presta, não presta, drywall presta, drywall tá no mercado, é, há pouco tempo, mas já tá nos Estados Unidos, Canadá, por aí afora, todo mundo faz drywall, drywall tem o sistema, é, de, de estrutural, e etc. Então, eu vou falar bem do drywall, né? E vou falar mal da plaquinha. Entendeu? A minha profissão, drywall é a minha profissão, pra plaquinha não é a minha profissão. Embora, pra clientes leigos, tudo é gesseiro. Tudo é gesseiro. Tudo é gesseiro. Mas você sabe que assim... Não, pode falar, pode falar. Montador de drywall é montador de drywall, gesseiro é gesseiro. Mas tem gente que faz tudo, tem gente que faz plaquinha, tem gente que faz drywall, tem gente que faz gesuliso. Por que muitas pessoas acham que montador de drywall é gesseiro? Por quê? Porque muitas das pessoas vieram da plaquinha e migraram pro drywall. Mas quem começou somente no drywall, consegue diferenciar um pouco drywall, drywall, plaquinha, plaquinha. Certo? Eu jamais vou menosprezar um profissional de plaquinha. Eu conheço vários montadores de plaquinhas top no mercado, inclusive parceiro meu. Entendeu? Parceiro que a gente conversa, a gente troca ideia e o caramba quatro. Eu vou falar bem do profissional, mas se eu estiver vendendo alguma coisa no mercado pro cliente, eu vou falar mal da plaquinha e vou falar bem do drywall. É vendas, é marketing. É a mesma coisa a Nike, vai falar mal da puma. Como diz o meu irmão, como diz o meu irmão, o Robson, ele não pode falar mal da plaquinha quando ele vende os dois, né? Tipo, ele trabalha com plaquinha e com drywall. Pô, ele não pode falar mal nem de um do outro, porque o cara pode escolher a plaquinha. Daí, então, o cara trabalha com dois. Agora, se o cara trabalha só com um, eu conheço vários gesseiros de plaquinha, cara, que odeiam drywall. Chega lá pro cliente e fala, não, não, cara, isso aí é uma bosta. Isso aí empena tudo, em barriga tudo e tal. E é complicado. Agora, uma coisa também é certo falar, né, ô, Márcio, que no Brasil, cara, eu viajei em 19, 18 estados do Brasil e pude constatar o seguinte, cara, que tem lugar no Brasil que não tem drywall. Ou seja, o drywall praticamente não existe, cara. Tem vários lugares, se tu for para o interior da Bahia, de Minas, é, porra, tem região aí que não existe drywall, cara, é só plaquinha. Os caras não falam em outra coisa. Eu fiz uma loja no interior do Maranhão que ninguém nunca tinha visto drywall na vida, tanto é que quanto faltava material, a empresa ia buscar em São Luís, do Maranhão. Exato. Foi numa loja chamada Avenida, lá em Bacabal, né, a 800 quilômetros lá de São Luís do Maranhão e ninguém sabia o que era drywall, entendeu? Então, assim, então o drywall, para uns lugares, todo mundo conhece, mas para outros lugares ele é novo, então ele ainda está entrando no mercado em diversos lugares. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem sempre que colocar ele dentro do mercado como uma coisa que funciona. como uma coisa que é correto. Agora, você imagina, para certos lugares não tem drywall, aí o primeiro montador começa a fazer drywall e começa a fazer merda. Eu tenho certeza que esse sistema não vai entrar no estado. Por quê? Porque um vai falar, meu, drywall não presta, entendeu? Drywall não funciona, é melhor a plaquinha. E ainda mais, plaquinha é melhor e plaquinha é mais barata. Entendeu? Mas por quê? Porque a plaquinha já está há muito tempo no mercado, todo mundo conhece disso. Está consolidada já no mercado. Sim, ela já está consolidada, agora o drywall ainda não. E aí... E aí... E aí... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma